Se envolveu com os baloca, pois por que tu quer? Se envolveu com os baloca, pois por que tu quer? Ai baloca, saca tudo, ai baloca, não piamos Soca, 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 com força, maloca Se ela cansar e sentar no titeira, manda essa mina, vai jogar com a bunda Vai maloca, vai Soca, 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 com força, maloca Soca, 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 soca com os bolsos, maloca Soca, 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 soca com os bolsos, maloca Soca, 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 soca com os balocas Soca, 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 soca com os balocas Tá valendo? Bora, Biu! Que é isso? Mais um exercício, hein? Esse adorado canta ser moço Cê tem? Primavera, verão, hein? Se envolveu com os balocas Foi porque tu que se envolveu com os balocas Foi porque tu que É Biu! Soca, soca, soca com os balocas Te la kansali sentaram de estiro Nada, sabinama, jogam na puna Vai joga bunda, vai joga bunda, vai joga bunda Vai maloca vai Soca, 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 soca com essas malucas Soca, 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 soca com essas malucas E aí